O som do Porto Alegre é bem melhor Agora eu vou cantar uma música que eu, meu pai e minha mãe fizemos Se chama Contos de Fato Eu gosto mesmo de brincar, soltar a minha imaginação Ter um herói pra me salvar, ser a princesa só por diversão Com meus amigos eu gosto de correr, sem escorrer minha emoção A vida colorida, é o que me faz cantar Sou a serenha quando vou para o mar No arco-íris eu começo a sonhar Contos de fadas do castelo cantar Tudo que eu quero eu posso imaginar Tudo bom seria se eu pudesse mostrar Pro mundo inteiro a beleza de amar A vida colorida, é o que me faz cantar Pá-parará-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-í da home E cá-parará-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá- electro T franchístico-tube efeito Sou a sereia quando vou para o mar Com o arco-íris eu começo a sonhar Contos de fadas do castelo cantar Tudo que eu quero eu posso imaginar Pulsaria se eu pudesse mostrar No mundo inteiro a beleza de amar A vida colorida É o que me faz cantar Agora todo mundo comigo, graças a Deus! Graças a Deus! E faz cantar